E domingueiro de Páscoa, coisa maravilhosa hein rapaziada, solzão brilhando na cara, tudo lindo, casa deitado, manda tolente E aí família, eu tô aqui pra começar mais esse vídeo, eu espero que você esteja bem, eu tô muito bem, graças a Deus eu tô tranquilão Espero que você também esteja, se você tá vendo esse vídeo, esse vídeo é um pós-Páscoa então, boa Páscoa pra você e pra sua família meu querido Espero que vocês tenham, sei lá, alcance a meta de vocês aí, da forma que vocês querem e muito mais mano Então hoje é o seguinte, eu vou, hoje vai ter um almoço na casa do Willian, o Willian quem não conhece daqui a pouco eu vou mostrar pra você O Willian já participou de alguns vídeos e tal, eu já comentei dele em alguns vídeos e você vai tá conhecendo ele um pouco melhor Então daqui a pouco eu vou colar na casa dele, a gente vai comer um, sei lá, ele vai fazer um peixinho E aí eu vou mostrar pra você direitinho como é que vai ser esse domingo de Páscoa da gente, demorou? Então, guarda um pouquinho hein, que eu já volto Parase já tá me olhando, mano só lançou hit esse ano Din, din, tô contando alto, férias em Cancun, cê nem tá ligado Cê é rolê na city, pega a McLaren, leva a minha bitch pra com seus lugares Você falou que meu solo é ruim, olha quem diria, hoje sou celebridade Falam bem de mim, as costas agem na maldade Falam bem de mim, as costas agem na maldade Falam bem de mim, as costas agem na maldade Levo minha humildade, na simplicidade Força, foco e fé Essa é verdade Foco, força e fé É, acho que a gente virou um poteininho Poteininho Que que é fernão Poteininho 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 Você tem um picote? Tô É, né Correio A boca de peixe aí Fiquei sabendo que vai ter peixe aí Poteininho 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 Que que é isso? Quer comer o peixe de pacu? Não Vamos subir ali em cima, ali pra você sentir esse Vamos pro bebê Simão Beleza? Beleza? Vê, velho Como é que tá? Ô, velho Eita Fica aí, velho Vai filmar aí a história? Ah, velho, tem que ser, né Vai fazer uma reportagem aí É, velho, velho, velho é o avô, pra quem não conhece Não é, vô? Dá um salve aí É isso aí, velho Tá certo? Véio, não Eu só nasci primeiro Não, velho É, não é tão miseria, né Na tira, né Não, eu sei Vigoi nasci primeiro Eu sou o homem do futuro Tá certo? Muita gente vai ter que me copiar, velho Com certeza, velho Não, tá cumprimentando Beleza, Cranza? Boa, velho Tá cansado Será que vai agora? Esse daqui é a casa do William, boy O que é isso aqui, William? Peixe Olha o tamanho do bagulho Olha o ventila Pronto O que é? Olha o ventila Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus O que é isso? O que é? Ah, veio o coelho O que é isso, cara? É do tataruga Fala, obrigada Fala, obrigada O que é que você falou? Obrigado Fala, obrigada Fala, papá Fala, papá É do que? Da tataruga? Fala Oh, meu Deus Tirar todos os pelos Não, não é seu pelo que tá aqui não Oi Ela fez isso Ela fez isso O papá primeiro O papá Depois você abre a tataruga O papá Depois você abre a tataruga Palavrão Esse cara não faz palavrão Esqueceu? Freud Freud Aquele cara lá Muito inteligente Entendeu? Vé, você quer o cozinheiro aí? O que que você tá fazendo? Explica aí pra gente Véi Aqui é um arroz francês Com petit pois Arroz francês? É, a moda francesa Com petit pois E o que que vai no arroz francês? Vai o petit pois Pra quem não sabe É segredo? É que o velho trabalha no restaurante Então ele não faz os segredos da culinária dele, né velho? É arroz com petit pois Petit pois É ervilha Fazer essa sal Os cassetes tudo lá Hã? Tinha só temperar essa sal E um limãozinho Nossa, tem peixe pra caramba Você comprou todos esses peixes aí, William Tudo lá Tudo lá comprou de graça? Aquele cara que você comprou de graça? Tá, eu vou lembrar desse dia, hein Eu vou lembrar desse dia, hein Eita, mano Logo eu tava no atolo já Os peixão E o mesmo só no atolo E a Amanda Fazendo nada Vai joga 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 A bolinha neném Eita Que susto Vai passar o filme a palancinha Foi longe agora a bolinha A empira Eita Você É o que velho? Tá querido Tá bom? Tira a mão da boca Música Música Pra com seus lugares Você falou que meu som é ruim Olha quem diria Hoje sou celebridade Falam bem de mim As costas agem na maldade Música Começou a celebridade Tia, 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 tia Tia, 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 tia Tia, tia, tia Não é bom desse aqui Não é bom desse Não é bom desse Espinha grandão A maioria Isso aí é bom Viu? Como isso aqui Tá, eu sei Mais uma vez você tá me vendo Depois do vídeo que eu já fiz E tá se perguntando Por que que você faz isso? Cara, eu vou ser bem sincero Eu ainda não sei terminar um vídeo Cara, eu não sei o que fazer Tipo Eu tô lá no momento E depois que eu fiz Que eu gravei Mano, esqueci Esqueci de fazer o final do vídeo E aí eu me perco Eu acabo sem saber o que fazer Eu falo Mano E aí eu acabo me perguntando Por que Por que Eu não fiz isso ainda? O que eu não faço no final No dia? Porque eu ainda não sei, irmão Mas Pegando aqui por essa parte Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Já sabe, deixa o seu like Compartilha o vídeo com um amigo Estamos chegando já Estamos chegando a mil inscritos Mano Atualmente estamos a 918 Mano Isso é uma felicidade imensa Pra você pode ser pouco Pra mim é muito Então eu agradeço demais Você que tá ajudando Então eu falo é o seguinte Pra você, meu querido Valeu, falou E fui!